Olá, bom dia. Esta manhã a presidenta Dilma Rousseff tem reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto e vai ser realizado hoje o Seminário Nacional de Avaliação da Assistência Técnica e Extensão Rural. Na abertura haverá um ato em comemoração aos 20 anos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Cerca de 12 milhões de pessoas vivem no campo produzindo e gerando renda por meio da agricultura familiar. Essas pessoas podem contar com o Pronaf, que está presente em quase 5 mil municípios de todas as regiões do país. Nessas duas décadas de existência foram aplicados 156 bilhões de reais em mais de 26 milhões de contratos para agricultores familiares. Os recursos do Pronaf podem ser usados para fazer investimentos nas propriedades ou para custear a produção. O Seminário de Avaliação da Assistência Técnica e Extensão Rural e a comemoração do aniversário do Pronaf começam daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no auditório da Embrapa, aqui em Brasília, com a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. Luana Karen, direto do Planalto.